Semana passada eu fiz uma batata frita de forno que, se você não viu o vídeo, ficou excelente na minha opinião. Se você quiser ter essa receita na sua coleção aí, é só clicar no card aqui em cima. Seguindo com a batata como tema, eu decidi fazer um prato que é bem popular no Japão e bem comum nas festinhas de aniversário aqui do Brasil. Ou eu pelo menos acho que ainda é, né? No vídeo de hoje eu trago uma receitinha de croquete, mas com um toque oriental. Bora pro vídeo! Bom, separando os ingredientes em dois grupos, pra massa você vai precisar de batatas, essas mais comuns que você acha em qualquer mercado, também chamada de batata ágata ou batata inglesa, cebola, shiitake, ovo e carne moída. Se você quiser, você pode também colocar cenoura, mas eu não vou estar usando dessa vez. E pra empanar você vai precisar de farinha, ovos e essa farinha panko pra dar aquela crocância no croquete. Bom, como sempre, começa descascando as batatas e corta elas em pedaços grandes. A gente vai cozinhar elas por uns 15 a 20 minutos, sem sal, só com água. Coloca as batatas ainda em água fria, né? Antes da água ferver, pra ela ficar mais firme. Isso vai ajudar na hora de fazer o croquete, né? Os bolinhos, porque a massa da batata não vai ficar desmanchando tão fácil. Enquanto as batatas estão cozinhando, aproveita pra picar a cebola, o shiitake e, se você estiver usando, a cenoura também. Eu recomendo picar bem picado mesmo. Como tudo isso vai virar uma coisa só com a batata e com a carne, deixar uns pedaços muito grandes pode dar uma textura não muito agradável no resultado final. No final do tempo do cozimento da batata, faz um furo com um palito em qualquer pedaço. Se atravessar sem resistência, fácil, né? Quer dizer que já tá bom. Ok, agora que as batatas estão cozidas, pode jogar fora a água que você usou pra cozinhar, mas deixa elas em fogo baixo na panela seca pra se livrar de toda a umidade possível. Fazendo isso, o croquete vai ter uma solidez maior e não vai desmanchar tão fácil na hora da fritura. Depois de uns 5 minutinhos no fogo baixo, pode tirar as batatas da panela e amassar elas em qualquer pote. E depois é só deixar descansando. Não precisa amassar demais, o objetivo aqui não é fazer purê. Se você quiser, vale a pena deixar uns pedaços maiores pra dar textura. Agora indo pro fogão, com um pouquinho de óleo só, deixa a cebola no fogo médio-alto até ela ficar translúcida. E depois, já pode acrescentar os cogumelos e a cenoura caso você estiver usando. Deixa eles no fogo até amassar. Só depois de tudo isso é que a gente vai adicionar a carne. E seguindo o mesmo processo dos ingredientes anteriores, é só deixar ela na panela até criar cor, mexendo às vezes. Perto do final do cozimento, tempera com sal e pimenta e prova pra ver se tá do agrado. Se faltar, coloca um pouquinho mais. Caso tenha restado um pouco de água que a carne solta durante o cozimento, eu recomendo que você jogue fora. Olha, acho que já deu pra perceber, mas o croquete não pode ter muita umidade na massa, porque senão ela quebra quebrando. E aí, se ela quebrar no meio da fritura, vai ficar aquela meleca na panela. Bom, agora sim dá pra misturar os ingredientes. Mistura bem pra massa ficar com a mesma medida de carne e batata. Eu acabei não gravando, mas é aqui que eu coloquei o ovo também. Se você perceber que a massa tá firme a ponto de estar meio difícil de misturar até, é um bom sinal. Isso quer dizer que a massa tem menos chance de desmanchar no óleo quente, porque ela tá mais firme. Agora é só deixar esfriar um pouco pra fazer os bolinhos. O tamanho dos croquetes em si não tem tanta importância. Faz o tamanho que você preferir. Eu sempre uso aquelas conches de sorvete. Por fim, é só empanar, fritar e servir. Pra empanar, é só passar o croquete na farinha, depois nos ovos batidos e na farinha panko, nessa sequência. Pra fritar, você pode escolher entre mergulhar os croquetes no óleo quente, a uns 170 graus mais ou menos, o que vai dar muito mais crocância, mas vai gastar bem mais óleo e vai sujar a sua cozinha. Ou, você pode só cobrir o fundo da panela, que vai ser mais econômico e limpo. O problema é que vai ficar um tanto menos crocante. Caso você escolher mergulhar no óleo, eu recomendo você deixar os croquetes na geladeira por uns 20 minutos antes de empanar. Isso previne que os ingredientes formem vapor no centro e que isso exploda na panela com óleo, o que pode te queimar feio. Na hora de fritar os croquetes, a sua única preocupação é a cor do exterior do croquete. Como a batata, a carne, a cebola, o cogumelo, etc. Tá tudo cozido já, não precisa se preocupar com o interior, ele já tá feito. E na hora de servir, eu indico muito você usar um molho chamado tonkatsu. Ele é usado para frituras em geral e tem como achar em qualquer mercearia meio japonesa. Até em supermercado eu já achei, mas também tem como fazer em casa. Deixa aí nos comentários se você quiser que eu faça um vídeo fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.